Boa noite a todos. O título desse comunicado é Os Últimos Sete Anos dos Seis Mil Anos de Pecado. Abra, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 2. Está escrito. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo. E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Meu irmão, minha irmã, Deus fez o mundo, esse planeta, em seis dias. E, ao sétimo dia, descansou. Eclesiastes 1,9, diz, assim como foi, será. Será. Mas eu lhe pergunto, será que isso voltará a acontecer? Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 4, esse texto diz, de maneira clara, que ainda falta um repouso para os filhos de Deus. Mas que repouso será esse? Vamos ler? Hebreus 4, 4. Está escrito. Porque, em certo lugar, assim disse. Está se referindo ao Gênesis, a criação. Vamos andar na linha do tempo. Versículo 5. E, novamente, no mesmo lugar, está escrito. Não entrarão no meu descanso. Aqui, Deus anda na linha do tempo, centenas de anos, e contempla, com seus olhos, que podem visualizar o presente, o passado e o futuro. Deus inspira o apóstolo Paulo a escrever aquilo que ele viu centenas de anos adiante. E o que ele viu? Aquela geração que saiu do Egito, toda se perder. Caminhar durante 40 anos no deserto, em círculos, e apenas dois homens daquela geração, Josué e Caleb, com os filhos daquela geração, adentraram a terra prometida. E, ali, Deus diz, essa geração que saiu do Egito, por ter me negado, não entrará no meu descanso. Porque afirmaram que eu não tenho poder para lhes colocar lá, os seus próprios filhos entrarão. Mas eles não entrarão no meu descanso. Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. E que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais, anteriormente, foram anunciadas boas novas. Foi anunciado aquele povo, através de Moisés, que eles entrariam no descanso da terra prometida. Assim como está sendo prometida aí, você, há dois mil anos atrás, pelo Filho de Deus, que nós vamos adentrar a terra prometida celestial. Porém, alguns não entrarão nesse descanso. Continuando no texto. Continuando no texto. De novo, presta atenção. De novo, ou seja, não é mais na criação no Gênesis. Não é mais para aquele povo no Egito, que saiu rumo à terra prometida. Aqui é um novo repouso. Sigamos no texto. De novo, determina certo dia, profeticamente, por Davi. Está escrito. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois. Por quê? Porque Davi já fazia parte daquela geração que estava habitando na terra prometida. Não é verdade? Que se tornou Israel. Muito tempo depois. Segundo, antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Repare que o texto diz hoje. Para quando que é essa profecia proferida por Deus através de Davi? Para hoje. E o versículo seguinte explica e confirma isso. Ora, se Josué nos houvesse dado descanso. Ou seja, que descanso? Deu descanso da terra prometida, terrestre. Mas o verdadeiro descanso ao gênero humano é o descanso celestial. São os mil anos vividos com Cristo no céu. Esse é o sétimo milênio que está diante de nós. Esse é o verdadeiro descanso. Esse é o verdadeiro descanso. O descanso do sétimo ano de Deus. Continuando. Ora, se Josué nos houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Que dia? Do dia sétimo. Do sétimo milênio. Portanto, versículo 9. Portanto, Deus através de Paulo fala pra mim e pra você de maneira profética. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? Saberemos agora. Abra em 2 Pedro, no capítulo 3. Para que os teus olhos contemplem o sétimo milênio. O milênio de Deus que está diante de nós começar. Vamos ler. Há, todavia, uma coisa, amados. Que não deveis esquecer. Que? Para com o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Meus irmãos, lá em Gênesis, Deus proferiu a profecia inicial e a profecia final. Ele disse que a terra descansaria ao sétimo dia. Descansou ao sétimo dia do homem? Sim, descansou. Descansou ao sétimo dia do sétimo dia do sétimo milênio? Não. Mil vezes não. É esse descanso que Paulo se refere. Falta, resta ao povo de Deus, o repouso, o descanso. Descanso do senhor, do sétimo milênio. Versículo 9 Não retarda o Senhor a sua promessa Como alguns a julgam demorada Pelo contrário Ele é longânimo para convosco Não querendo que nenhum pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento Deus tem um tempo determinado Para que tudo aconteça Simplesmente porque Ele é Deus E Ele contempla o futuro E ao contemplar o futuro Ele sabe exatamente o que vai acontecer E quando vai acontecer Meus irmãos Nós já postamos um estudo Que comprova através da Bíblia Não através de estudos amalucados De profetas de Youtube De cientistas que dizem Que a Terra tem bilhões e bilhões de anos Não Não Nós já postamos um estudo completo E eu vou postar esse estudo no nosso canal Que comprova Pela genealogia bíblica Sabe aquela genealogia enfadonha Que muitos consideram enfadonha Por exemplo Começando ali com Gênesis 5 Ali em Gênesis 5 Diz o seguinte Ó Os dias todos da vida de Adão Foram novecentos e trinta anos e morreu Sete viveu cento e cinco anos e gerou a Enos Depois que gerou a Enos Viveu sete Oitocentos e sete anos E teve filhos e filhas Estou lendo Gênesis 5 A partir do versículo 4 Continuando Todos os dias de sete Foram novecentos e doze anos e morreu E Enos viveu noventa anos e gerou Cainã Depois que gerou Cainã Viveu Enos oitocentos e quinze anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Enos foram novecentos e cinco anos e morreu E continua E vai Cainã teve filhos e vai embora Ok? Meus irmãos Não existe absolutamente nada na Bíblia Que não tenha sido colocada ali com uma finalidade, com uma função, com um propósito Aos olhos humanos Isso aqui é entediante Mas Essa genealogia Tem um segredinho Se podemos chamar isso de segredinho Sabe qual é o segredinho ou o segredão Que tem na genealogia? Se você a somar E como eu já disse Vamos postar isso No nosso canal Se você somar Essa genealogia Sabe o que você vai descobrir? Pela Bíblia Pela Bíblia Somando os anos que viveram os habitantes da Bíblia até agora Sabe o que você vai encontrar? Que o final Dos seis mil anos de pecado Ou seja Vai finalizar O sexto dia de Deus Agora E vai começar o sétimo milênio Esses seis mil anos da história do pecado Somando a genealogia Vai terminar sabe quando? Entre Setembro E outubro De Dois mil E vinte Quatro Setembro Vou repetir Setembro E outubro De dois mil E vinte e quatro Sabe quantos anos faltam Pra Setembro A outubro De dois mil E vinte e quatro Ou seja A metade de dois mil e vinte e quatro Pra dois mil e vinte e cinco Você sabe Quanto tempo falta pra isso? Sete Anos Nós estamos A sete anos Da finalização Do sexto milênio E começará O sétimo ano de Deus Ou O sétimo ano Ou Ou O ano De descanso O milênio Celestial Agora eu lhe pergunto Você está preparado Você está preparado Para que Se essa teoria Estiver Correta E eu vou Colocá-la Como teoria Sabe por quê? Eu não posso prová-la Pra você Eu não Quero prová-la Pra você Eu creio Eu Luiz Fernandes Creio De todo Meu coração Que estamos A sete anos Do sétimo Milênio Eu creio Agora O desenrolar Da história O passar dos anos Vai lhe mostrar Simultaneamente Com o estudo da Bíblia Se isso é verdadeiro Ou Não Então Se nós pegarmos Os últimos acontecimentos Da Bíblia De Apocalipse 6 Da crise financeira mundial Que está pra estourar A qualquer momento No mundo Até o capítulo 22 De Apocalipse Encaixa como uma luva Dentro Desses últimos Sete anos Como uma luva Só vou lhe dar um exemplo Porque Nós vamos fazer uma série de palestras Na semana que vem Que vamos abordar Mais profundamente Esse assunto Mas só vou lhe dar um exemplo Pra você entender De trás pra frente Nós pegando Se nós pegarmos Os acontecimentos do fim De agora em diante Eu vou lhe dar Uma previsão Do que vai acontecer Exemplo Se essa teoria Se confirmar Se o sexto milênio Termina Entre setembro E outubro De 2024 Se você caminhar Três anos e meio Antes Disso Você vai chegar Entre 2020 A 2021 Entre 2020 A 2021 Se essa teoria Estiver correta Sairá O decreto Dominical Após sair O decreto Dominical Vem As trombetas E As sete Taças Da ira de Deus Elas Encaixam Como uma luva Nesses últimos Três anos e meio De 20 A 21 A 24 E meia 25 E de agora Para 2020 2021 É o motivo De você estar recebendo Essa revelação É o tempo Que você Necessita Para se Posicionar Diante de Deus É o tempo Mínimo Que você tem De sair Dos grandes centros Rumar Para cidades Menores Ou para o campo Para que ali O caráter de Cristo Seja formado em você Eu já vou lhe desiludir Se você mora Numa cidade grande Cristo Não conseguirá Formar o seu caráter Em você As cidades Grandes As metrópoles Estão Estão Impregnadas Do pecado Por mais que você Queira andar Na presença De Deus Você não conseguirá O suficiente Para que o caráter De Cristo Seja formado Em você Nós vamos abordar Tudo isso Nas palestras Que faremos Durante a semana Ok E esse é o motivo Do comunicado E do propósito Desse ministério Qual é o nosso propósito Se você leu Hoje Quando postamos No facebook A matéria O terrível Tsunami E o anjo Da praia Você leu A história De Tilly Smith Tilly Smith É uma menina Britânica Que na época Do tsunami De 2004 Ela tinha Dez anos Uma criança De dez anos E Deus usou Aquela criança Primeiramente Ao levá-la A estudar Sobre o tsunami Na aula de geografia Na sua escola Estando na praia Com seus pais Ela viu os sinais Do tsunami Na praia Avisou Seus pais Avisaram Ao hotel E o hotel Avisou Toda aquela praia E centenas E centenas De pessoas Foram Evacuadas De salvas Através De uma menina De dez anos E eu lhe pergunto Se Deus usou Essa menina Ele não pode usar Você? Você quer saber Como que Você será usado? Falaremos a respeito Disso Agora Antes De nós Falarmos A proposta Do nosso Ministério Para aqueles Que Se dispõem A darem As mãos A nós Para levarmos Essa mensagem Ao mundo Eu queria deixar Uma reflexão Para você Uma pequena Reflexão Se Cristo Demorasse Vinte Ou trinta Anos Para voltar Faça O exercício De reflexão Como que Estaria Esse planeta Se ele existisse Como que Estaria O clima Desse planeta Hum? Raciocine Como que Estariam As relações Humanas Hum? Hoje A pornografia Está sendo Apresentada Não em salas Fechadas Ou em quartos De motéis Não Para adultos Mas Nas escolas Para As crianças Você já parou Para imaginar Como que Estará O mundo O mundo Está a um Botão De ser Explodido Estamos Vendo aí O dilema Dos Estados Unidos Com a Coreia Apertou um Botão O mundo Acaba Acaba Porque O poder Nuclear Existente No mundo Dá para Destruir Esse planeta Mais de Cento E Trinta Vezes O que nós Temos de Bombas Nucleares E Atômicas E de Hidrogênio Dá para Destruir 130 Planetas Terra Esse arsenal Está espalhado Aí pelo mundo Primeiro que Apertar o Botão De cá O outro Aperta o Botão De lá Você acha Sinceramente Que nós Vamos durar 20 30 anos Boa noite A todos Fiquem todos Com Deus E até A próxima Oportunidade Bye Bye Já ouço rumores De guerra Parece um vale De lágrimas O amor Esfriando Na terra Conforme A tua Palavra No peito Um coração De pedra Irmão Combatendo Irmão Esse é o final Dos tempos De buscar A salvação Ele Ele Vem Ele Vem Já posso Ver os Seus Sinais Ele Vem Pra me Levar Pra um Lugar De Pai Ele Vem Ele Vem Já posso Ver os Seus Sinais Ele Vem Pra me Levar Pra um Lugar De Pai Homens Brincando De Deus Querendo Fazer Os Seus Clones Se Falem Guiar Na Estrela Enquanto Outros Morrem Morrem De Fome Deus Fala Esses Homens De Novo Nosso Caminho Da Paz Ilumina Os Seus Pensamentos Com 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 Teu Olhar De Paz Ele Vem Ele Vem Já posso Ver os Seus Sinais Sinais Ele Vem Pra me Levar Pra um Lugar De Paz Ele Ele Vem Ele Vem Já posso Ver os Seus Sinais Ele Vem Pra me Levar Pra um Lugar De Paz Ele Vem Pra me Levar Pra um Lugar De Paz Meus Irmãos Uma última coisa que eu não falei no comunicado mas era para mim ter falado é apenas uma observação mas é importante e o Celso na postagem que ele fez ele me lembrou que ele disse que estava sentindo algo diferente estava se sentindo mais forte mais valente e ele acabou me lembrando do que eu tinha que apresentar pra vocês e esqueci apesar de ter pedido a Deus pra não permitir que eu esquecesse como humano e falho eu esqueci o que que eu queria comentar com vocês nesse final de semana apesar de nós estarmos a milhares e milhares e milhares de quilômetros distantes uns dos outros temos aqui pessoas de todo o Brasil do 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 Leandro que está no nordeste a Yara que está no Rio Grande do Sul a Ruth que está na América a Jânia que está no Japão temos pessoas aqui globalmente espalhadas pelo mundo ok bom nós experimentamos um avivamento fora do normal nesse final de semana tanto nesse grupo como no grupo irmãos do rei meus irmãos o homem ele pode até lhe motivar ok o homem pode até lhe empolgar isso acontece um bom motivador um bom palestrante seja lá o que for ok porém apenas o senhor jesus através do seu espírito pode nos avivar e se você tiver o mínimo de sensibilidade espiritual eu acredito que você tenha sem exceção sem exceção os que estão aqui nesse grupo tem acredito que nem todos no no mir tem mas você que está aqui eu tenho certeza que você tem sensibilidade espiritual para sentir que o que aconteceu nesse final de semana nos dois grupos não foi normal eu e você tivemos uma sucessão de sorrisos e choros tinha hora que eu sorria tinha hora que eu chorava tinha hora que eu orava tinha hora que eu clamava a presença de jesus mesmo estando nós a quilômetros de distância e através de um aplicativo de internet não estamos pessoalmente numa igreja num culto ou seja é muito mais difícil a gente se sentir tão avivado não é verdade se nós estivéssemos no mesmo ambiente louvando a deus ali pregando a palavra de deus é normal ter avivamento normal entre aspas infelizmente hoje não tem sido algo normal nas igrejas né é uma coisa carnal mas pessoalmente é mais fácil cristo nos impressionar e nos avivar agora estando nós dentro do aplicativo do software de celular e mesmo assim cristo fala forte ao meu e ao teu coração olha isso não é obra do homem não é não é se o espírito de cristo está em você assim como está em mim e em nós eu creio que ele teve oportunidade de testificar que ele se moveu entre nós nesse final de semana isso é só mais uma demonstração que ele está nos dando de duas coisas a primeira apesar de sermos os últimos dos últimos dos últimos dos últimos e dos últimos ele se move através de nós porque está se agradando do que nós temos apresentado a ele humildade sinceridade pureza ok e segundo ele está através da sua presença nos confirmando nos revelando aquilo que ele tem nos levado a pregar ele está demonstrando para mim e para você que é ele que está abrindo a sua palavra e fazendo eu e você entendê-la ok era isso que eu queria falar não quero mais me estender fiquem todos com Deus parabéns aos 12 parabéns saiba que você não foi escolhido a toa ok Deus te deu uma missão e vai lhe dar condições de executá-la com sucesso e primazia e parabéns aos 70 aos 70 porque eu acredito que todos aqui sejam 70 fiquem todos na paz até a próxima oportunidade bye bye e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL